Oi, eu sou o Velhote e estou aqui no canal Família Velhote. E, galera, estou aqui para mais um vídeo de brinquedos e hoje nós iremos abrir miniaturas de Roblox. Então, bora lá, pessoal! Ah, outra coisa, lembre-se de comentar aí qual desses vocês mais gostaram lá no Instagram, me manda uma mensagem dizendo qual vocês mais gostaram e me sigam também que é Velhote Oficial, beleza? Bora começar aqui, temos seis miniaturas de Roblox Série 7. Vamos lá, olha aqui, dá para ver? Então, bora começar, abrindo que eu estou ansioso para ver qual que vai vir aqui. Bora lá? Primeira miniatura, vamos ver... E os personagens tem nos jogos, né? É. Os personagens dos jogos. Isso aqui, eita, primeira caixa aqui, galera. Ó, vamos ver qual que veio aqui. Olha isso aqui. Eita, veio aqui, ó, umas pernas. Vem com o corpo e encaixa aqui. Bora mostrar para vocês melhor. Encaixando. Aí! E coloca o cabelo. É como se a gente estivesse montando mesmo no jogo, né? Que da hora esse avatar. E vem aqui com uma marreta. Será que é um marretão? Será? Ah, deve ser do jogo marretão. Free the Facility, né? Deixa eu encaixar aqui a marreta na mão dele. Será que é assim? Ah, tá. É assim. Acho que é assim, né? Beleza, galera. Primeiro, que personagem de Roblox que nós abrimos? Vamos ver qual que é. Qual desses é o que a gente tirou? No caso... Vamos ver... Não é nenhum daqui. Olha o tanto que tem. Cadê ele? É esse aqui, ó. É esse aqui. É mesmo, só que ele tá sem a marreta, ó. Two Players, Kingdom, Tycoon. Não é nada de marretão. A gente pensou, né? Esse aqui. Esse jogo aqui eu nunca joguei, hein? Mas, ó. Beleza. Primeiro já foi. Agora, vamos para o segundo. Segunda caixa misteriosa de Roblox. Miniaturas. Vamos ver qual que vai vir. E... Olha lá. Abrindo, abrindo. E... Olha esse aqui. Que estranho esse aqui. Eu nunca vi. É um cabeça de televisão, um robô. Não, eu nunca vi esse, não. Qual que é esse? Exclusive Virtual Item. Alguma coisa assim. E olha. Esse aqui de que jogo é, galera? Eu não tô reconhecendo. Se vocês reconhecerem, me digam aí. Eu acho que o corpo dele é pra cá. Ó, tem alguma coisa... Será que é aquele jogo da pizza de entrega? Qual que é? Ah, pode ser. Mas essa cabeça de televisão tá estranha ainda. Olha aqui, galera. Então, foi esse daqui. Vamos só olhar pra gente confirmar de qual jogo ele. Aqui, ele, ó. Cadê? Tá bem aqui, Jão. Ah. T? Sei lá. Não sei de que eu joguei esse. Nunca ouvi falar nesse, não. Nunca ouvi, pessoal. Até agora temos dois, ó. Aqui. Ó. Beleza. Vamos lá. Bora abrir mais. Ainda faltam quatro. Próximo. Esse daqui. Vamos ver qual vai ser. Qual é o próximo personagem. Ó, não podemos tirar repetido. Que da última vez que a gente tava com brinquedos surpresas, a gente tirou dois repetidos. Então, bora lá. Não pode vir repetir, porque aqui tem muito. Mas o Tera 13. Era muito também, né? Eita. Será que é repetido? Será que é repetido? Eu vi um negócio verde. Eita, no vote. Nem fala. Ah. Não, é diferente. É diferente isso aqui, ó. Tá vangado. Cara de bravo. Vamos. E é só isso? Não tem mais nada? Tem uma coisa aqui. É porque eles vêm com um item aqui. Qual que é o item? Ah, é um arco. Aqui, ó. Parece Robin Hood. É. É Robin Hood, né não? É. Será que é o Robin Hood Game? Que coloca o arco aqui na mão dele. Como que encaixa o arco? Eu não sei. Acho que é assim, galera. Olha, ó. Opa. Como que coloca o arco aqui? Tem que encaixar desse estilo e... Não consigo. Ah. Acho que não... Desse lado, será? Opa. Galera, não sei encaixar aqui o arco. Será que é ele mesmo? Bora só confirmar aqui o nome do personagem. Achei. Não. Aqui, ó. Valor Archer. Mas é um arqueiro, galera. Então, temos um arqueiro aqui que parece com Robin Hood. Então, ó. Mais um. Até agora temos três. Vamos lá? Próximo. Mais uma caixa misteriosa. Até agora a gente tá tendo sorte que a gente não tá tirando nenhum repetido. Mas até agora a gente não tirou nenhum personagem assim conhecido, né? É. Mas talvez eles possam reconhecer, né? Porque eu não tô reconhecendo, né? Mas vamos lá. Próximo. Vamos ver qual que é. Não é. Pode ser repetido. Não é, não é, não é. Eita. Agora temos uma menina aqui, galera. Olha o cabelo dela. Vamos colocar. Opa. Certo. Coloca aqui o corpo. Ó. Nosso cabelão, hein? Cabelo gigante. E veio o que mais? Veio o... Também arqueira. É arqueira agora. Temos o arqueiro e a arqueira. Será? Que jogo é esse? Velor? Valor? Não sei como é que se chama. Mas também tiramos uma arqueira. E também não vou conseguir colocar o arco nas mãos dela, né? O arco difícil de ser colocado. Será que é assim? Ah, deu certo. Consegui. Então, vamos ver. Que personagem é essa? Procurar aqui no nosso manual. Aqui. Time Clash. Warrior Queen. Então é o outro jogo, né? Então é a... Queen é a Rainha Guerreira. Rainha Guerreira. Olha aí. Então, temos quatro. Beleza. Vamos para mais um aqui. Temos mais dois só. Mais uma caixa. Vamos abrir, galera. Qual será? Próxima. Tantarã. Ei, estou achando que veio repetido. Muito quadrado. E estou achando... Eita, galera. Camisa de televisão. Camisa de televisão de novo. De novo. Ah, não. Olha isso. Tem tantos para sair. E olha qual que a gente tira, galera. Isso aqui... Repetido. Não é possível. Mais um. Dois cabeças de televisão. São gêmeos. Gêmeos aí. Tem que vir, né? Aqui todos os vídeos que a gente abre de surpresa tem repetido. E agora vamos para o último. Que não pode ser repetido. Não pode. Não pode. Não pode. Por favor. Não tem que ser repetido. Não vai ser repetido. Vai aí, galera. Repitam comigo. Não vai ser repetido. 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 Eita, o que que aconteceu? Será? Estou vendo alguma coisa verde. Verde. E tem aqui, ó. Verde e verde. Eita, galera. Não é possível. Não é... Olha isso, galera. Toda vez que a gente grava esse negócio de surpresa, vieram dois, né, querido dinossauro? Vieram dois. Esse também. E esse, dois também. E olha quem veio. Robin Hood. O arqueiro Robin Hood. De novo, Robin Hood. Você, de novo aqui. Ó, mais um Robin Hood zangado aqui. Vamos colocar o chapéu dele e o arco que a gente não consegue colocar, né? Dessa vez, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não consigo, ó. Não sei. É, mas... Então, vieram esses daqui. Surpresas, ó. Dois repetidos. Aqui. E dois não repetidos. Qual desses vocês mais gostaram? Qual foi que tu mais gostou, Novot? Eu gostei desse aqui, do Marretão. Do Marretão? Então, eu gostei do Robin Hood e da Rainha Guerreira. Ah, é verdade. E também gostei. Eu gostei de todos, galera. Foram bem legais. Porque eu gostei menos, ó. Foi isso aqui, ó. Por quê? Ah, não sei. Porque ele nem parece de Roblox. Eu gosto dele. Ele lembra da Cidade de Massa, né? Ah, é verdade. Muito legal, galera. As surpresas. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like. E um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!